Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Infelizmente hoje a atriz dirapaz, confirmado pela Globo. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Dirapaz anuncia a morte de famoso maquiador das estrelas e lamenta em grande amigo. João Ferreira dos Anjos atuou nos bastidores da TV e do cinema por mais de 30 anos. Nesta sexta-feira, a 10, dirapaz usou as redes sociais para dar uma triste notícia. Morreu João Ferreira dos Anjos, maquiador e cabeleireiro que trabalhou na TV e no cinema por mais de 30 anos. Em seu perfil oficial no Instagram, dirapaz publicou vários registros ao lado do profissional de beleza. João Ferra foi um grande amigo, um grande companheiro desde Corisco e Dadá, começou a atriz na legenda do post. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho